É na tropa dos bandidos que ela senta com a xereca, com a xereca Na frente dos envolvidos ela quica com o pé no aberto, pé no aberto É na tropa dos bandidos que ela senta com a xereca, com a xereca Na frente dos envolvidos ela quica com o pé no aberto, pé no aberto Quem nascer vai ser puta, sempre vai ser puta, só filha da puta Então pega a visão, meu contigo, te cotoca, tá perto de machuca Tô certo, tô show pra cheia de tensão Calma, é no sigilo, é pra não rolar boa Sei que a vida é tua e o resto que se foda Eu sei que a vida é tua e o resto que se foda É na tropa toda É na tropa dos bandidos que ela senta com a xereca, com a xereca Na frente dos envolvidos, ela fica com o pé na perna Bem na perna Ela é tropa do bandido, que ela senta com a xereta Na xereta Na frente dos envolvidos, ela fica com o pé na perna Bem na perna Quer nascer, vai ser puta, sempre vai ser puta Sou filha da puta, então pega a visão É forte, é cotuca, tá bad, machuca Tô certo, tô chupa, cheia de tensão Calma, é no sigilo É pra não rolar boa Sei que a vida é tua e o resto é que se foda Sei que a vida é tua e o resto é que se foda Entra com a tropa toda Você tá puzindo a louca Sei que a vida é tua e o resto é que se foda Sei que a vida é tua e o resto é que se foda Essa é a parada